A entidade que tem assustado os casais de namorados no parque está presente no local? Se manifeste se tiver no local Está andando? Se manifeste se tiver no local Você que assusta os casais Tá, pega Não tem nem como subir aí, cara Olha O que é luz ali, cara? Apagou a luz, mano Identifique-se Você que estava com a luz acesa aí Ótima luz aí em cima, mano Você até é louco Você que assusta os casais e namorado Esse é o momento de você se manifestar E falar alguma coisa Vamos Você gosta de ficar dando passo? Você mostra aí, cara Só gosta de assustar, então Você manifesta Cadê a entidade aí? Que fica assustando o povo Eita, pega Você está aí Você está aí Cê, mãe Tá, pega Caraca, mano Nossa, que susto, mano Que susto, cara É um pedestre correndo Nossa, que susto, mano Cara, ninguém viu Tá com um fone de ouvido Caraca, mano Olha pra isso aqui, mano Que porra é que é lá em cima? Cê, até louco, mano Se identifique você aí em cima Tô vendo a tua cabeça Você que é autor Das aparições Cê até louco, andou É É, galera Passou lá, eu vi Passou lá, eu vi Cê, até louco, mano É um paredão, cara Aí, galera Deixa eu ver se eu melhoro a cama Olha Aqui Ah, peraí que não pega Lá em cima, né Olha lá Vem lá, galera Nossa, cara Não tem nada Lá em cima, hein, mano Não tem nada Não tem nada lá em cima, cara Cê, até louco Passou um bagulho lá, cara Então, galera Aqui é meu, Ginger Boy E é verdade Assombrado o bagulho Passou uma entidade lá em cima Eu vi que passou lá em cima Me cuidou Me oujou Não Não se comunica, né Infelizmente não se comunica Então Se você gosta de namorar no parque Aqui no parque Tanguá À noite Esse canto aqui é melhor se não vir, não É assombrado Na entidade dominante Então Aquele salve Aquele boa noite E até o próximo vídeo Caraca, mano Por essa eu não esperava, não Pensei que ela fosse falsa Isso aqui, cara É verdadeiro, cara Lá em cima Passou o bagulho Salve